Fala pessoal, André aqui, e hoje eu vou mostrar pra vocês a metodologia de testes no Hitman Absolution, tá? Esse jogaço aí, jogaço na questão tamanho, porque é 25GB esse jogo. Tá pessoal, eu vou mostrar pra vocês rapidamente como funciona essa metodologia, tá? Ele tem essa ferramenta de benchmark também dentro do jogo. Vocês vão dar... Ah, eu não tinha instalado determinado instalar ainda nessa bancada aqui. Vamos ver se não vai demorar. Ah, pô, foi super rápido. Tá, vamos ver aqui. Vocês abrindo o jogo, vai abrir essa pequena telinha, tá? Vocês vão em Options, tá? Aqui em Options, cara, já matou a charada. Olha só, vocês vão aqui, deixa nessa configuração, Full HD, Full Screen, né? Obviamente. Frame Rate, 60, mas você deixa o Vsync desativado, tá? Então vai pular de 60, vai passar de 60. Vocês vêm aqui, Quality, e tem diversas qualidades, ó. Se vocês botar no mais baixo, no Lowest, aqui ele já adapta tudo pro Low. A qualidade que a gente tem pra fazer é Ultra. Colocou no Ultra, acabou. Não mexe mais em nada, tá? A gente deixou aqui, ó, FXA, tudo certinho. É só colocar no Ultra, tá? Não precisa mexer mais em nada, olha só. Ultra, acabou. Vem aqui em Display, certifique que tá em Full HD, MSA x8, tá? E vocês podem clicar aqui em Start Benchmark. Foi! Então tá aí, tá carregando aí o nosso benchmark, tá? Assim como o Tomb Raider, é extremamente fácil, cara, rápido de ser feito, tá? Então, só apenas certifique que vocês colocaram no Full HD e na qualidade Ultra, que vocês vão tá comparando os resultados aí de vocês aí de casa. Vou comentar um pouco aí do benchmark, cara. Ele é extremamente rápido, é um minutinho, cara. É pá, pum, acabou. Né? Tá simulando aí bastante. Tipo, vocês podem ver que tem muita gente, algumas partículas e uns efeitos de luz. Isso aí pesa bastante. Esse jogo é bem pesadinho, ele é bem pesadinho, né? Então, óbvio, por isso que ele tá aqui, ele tem essa ferramenta dele também que é muito boa, tá? Lembrando que a gente faz três vezes essa ROM, somamos, dividimos tudo e damos a média pra vocês aí no site, tá, pessoal? Vamos acompanhar aí. Acompanhando o teste. Mais uns 15 segundos já vai acabar. E ele vai dar a mínima, média e a máxima pra vocês. No Hitman, cara, a gente tá colocando a mínima, média e a máxima. A gente tá colocando e mostrando pra vocês os três números, é isso? É isso, isso mesmo. Tá, vamos ver aqui. Tá aparecendo na tela, apareceu aí? Tá? A mínima, como vocês podem ver, dá sempre aquela bugaçãozinha, né? Sempre tá uma mínima muito abaixo, vamos dizer assim. Porque da troca de cena, na questão do loading, pegou um frame mínimo lá embaixo, tá? Então, se eu não me engano, nos gráficos a gente vai mostrar, acho que só a média. Ou a média e a máxima. Bom, não lembro. Mas também agora, também aqui, pra nós, a gente só apenas sabendo a metodologia, já mata essa charada, vamos dizer assim. Tá? Dando ok aqui, vocês vão sair do jogo, o jogo automaticamente já fecha. A gente vai aqui em Options, Start, Benchmark novamente. E ficamos nessa... Fazemos três vezes isso pra achar a metodologia, achar o resultado, desculpa, pra vocês, tá, pessoal? Então, era isso aí, cara. Eu queria agradecer a vocês que acompanharam a nossa série, que pra alguns foi um pouco sacal, mas que vai trazer aí bastante credibilidade, mostrar pra vocês como foi feito os nossos testes e deixar tudo mais rápido, porque nos testes de placa de vídeo, que devem começar já amanhã, é amanhã, provavelmente, vocês já vão ter todas as metodologias, a gente vai botar a placa, mostrar os gráficos, falar pra vocês a nossa experiência sobre a placa de vídeo e já era. Vai ter mais metodologias de testes, metodologias de testes de CPUs Cooler, metodologias de testes aí pra vocês. Vai ter algumas outras coisas um pouco diferentes no canal, que eu não posso falar ainda, tá, pessoal? Mas espero que vocês tenham gostado aí, cara, dá um like, adiciona os favoritos, deixa o seu comentário, que é o mais importante, é você deixar o seu comentário aí no vídeo pra nós. Valeu e até o próximo.